Gente, outro assunto que tem preocupado em respeito à geopolítica é a questão da guerra da Ucrânia e Rússia, que completou dois anos no último sábado. E o presidente francês, Emmanuel Macron, ele realizou uma cúpula, um encontro de países europeus, e fez um comentário, uma provocação à Rússia, muito séria, Ana e Henrique, eu vou trazer aqui um trechinho da fala do presidente Emmanuel Macron nesse encontro realizado ontem na Europa, em Paris. ...criados que estão dispostos a fazê-lo, como a França, estarão lá resolutamente durante o tempo que for necessário e tudo o que isso exigir. Isto levou-nos, após uma discussão muito estratégica e prospectiva, a chegar a acordos sobre cinco categorias de acção, sobre as quais existe consenso para tomar novas iniciativas. Ciberdefesa, a comprodução de armas, capacidades militares, munições na Ucrânia, a defesa de países diretamente ameaçados pela ofensiva russa na Ucrânia, em particular a Moldávia, a capacidade de apoiar a Ucrânia na sua fronteira com a Bielorrússia com forças não-militares e operações de desminagem. Nestes cinco eixos, surgiu um consenso para agirmos em conjunto, para fazermos mais, com o desejo de manter um quadro claro, que quero reiterar aqui em três pontos muito simples. A Rússia não pode e não deve vencer esta guerra, pois é o único agressor e quem decidiu o seu início e conduta. O segundo ponto, a Rússia, de facto hoje, ameaça a nossa segurança coletiva através de suas ações na Ucrânia e de seus múltiplos ataques híbridos contra nós. E o terceiro ponto, queremos controlar toda a comunicação e, obviamente, evitar qualquer escalada, lembrando que não estamos em guerra com o povo russo, mas que simplesmente não queremos deixá-lo vencer na Ucrânia. Nestes cinco pontos, continuaremos, portanto, ao mesmo tempo que nos primeiros assuntos do nosso trabalho conjunto, numa coordenação muito estreita com os ucranianos. Sobre todos estes assuntos, acordámos que os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros Franceses convidariam todos os seus colegas aqui presentes, bem como todos aqueles que são potenciais parceiros e que podem contribuir para estas ações e que estão dispostos a fazê-lo. Fazer, participar, unir os A para poderem implementar operacionalmente as iniciativas que foram tomadas esta noite. Isto reitera a nossa determinação para com todos, ainda mais do que ontem, poucos dias após os dois anos do início desta agressão russa, de apoiar a Ucrânia, de permitir à Ucrânia precisamente negociar a paz e a paz nas melhores condições. Plena soberania e integridade territorial e o nosso desejo concreto de construir a nossa segurança coletiva. Bom, gente, é isso, né? Ele quer envolver a Europa no conflito da Rússia com a Ucrânia. Antes de passar para vocês, gente, tem um comentário muito bom aqui do Kako Bock, dizendo que o Macron está se metendo com a Rússia, ele deveria consultar o fantasma de Napoleão para lembrar como isso pode acabar, sensacional. E aí, gente, eu quero ouvir vocês. Vocês querem que eu passe logo o comentário do Putin sobre isso? Porque aí a gente já faz o combo. Deixa eu passar aqui, então. A quem faz tais afirmações em relação à Rússia, gostaria de lembrar que o nosso país também possui diversas armas e, em alguns componentes, são mais modernas que as dos países da NATO. E quando a integridade territorial do nosso país estiver ameaçada para proteger a Rússia e o nosso povo, utilizaremos certamente todos os meios à nossa disposição. Isto não é um benefício. Os cidadãos da Rússia podem ter a certeza de que a integridade territorial da nossa pátria, a nossa independência e liberdade, serão garantidas, volto a frisar, por todos os meios à nossa disposição. E aqueles que estão a tentar chantagear-nos com armas nucleares devem saber que a Rosa dos Ventos pode virar na sua direcção. É, ele trucou, né? Um truco, o outro pediu meio pau. Tá aí, gente. Você tem arma, eu também tenho. É coisa de homem, né, Aninha? É uma coisa meio fálica, assim. Minha arma nuclear é maior do que a sua. Olha, isso não é engraçado, eu só falo isso para poder amenizar, porque é um assunto grave que coloca o mundo à beira de uma guerra nuclear, de um conflito nuclear, que eu duvido que alguém queira. Aninha e Henrique. Eu vou fazer um comentário muito rápido. Eu acho que a gente precisa, talvez, fazer um programa do Fórum Global especificamente sobre esses dois anos da ofensiva militar russa na Ucrânia, que, na verdade, é uma ofensiva com relação à OTAN e ao expansionismo da OTAN e ameaça a segurança nacional russa justamente com esse expansionismo. Ontem, a Hungria, era o último país que faltava para aprovar a entrada da Suécia na OTAN. Se imagina, Finlândia e Suécia na OTAN. Há um tempo atrás, isso era inimaginável. Então, esse avanço da OTAN foi o que provocou a guerra. Esses dois pronunciamentos, tanto do Putin como do Macron, eles são para registro desses dois anos. A Europa, não é que a Europa está entrando agora, a Europa está ao lado dos Estados Unidos, via a OTAN, nessa posição de sustentar a Ucrânia, esse lugar da Ucrânia, que é como a gente chama de proxy war, quase que uma guerra por procuração. E eu achei interessante na fala do Macron, é que primeiro ele faz cinco pontos, armas, pessoal na fronteira com a Bielorússia, ciberguerra. Primeiro ele coloca isso, depois no final ele fala assim, de negociação. Até depois eu quero escutar de novo, você vai falar, ajudar a Ucrânia a entrar em processo de negociação. Que processo de negociação? Em que momento eles realmente atuaram para que haja uma negociação? O que a gente sabe é que lá em abril, maio de 2022, com a mediação da Turquia, havia a possibilidade real de uma negociação, de uma saída desse conflito bélico. E aí, Reino Unido, na época o Boris Johnson, Estados Unidos, atuaram fortíssimo, a ponto do Boris Johnson desembarcar lá em Kiev, pessoalmente, para impedir a negociação, assassinato de negociadores. Então, uma balela. Isso aí é quase que uma reafirmação desse lugar que a Europa está se colocando de subserviência com relação aos Estados Unidos, sustentação de uma guerra que ela é insustentável. Quem está acompanhando as batalhas no terreno sabe que a Rússia está avançando cada vez mais. O Azenha trouxe aqui. Hoje mesmo eu estava vendo os relatos dos avanços da Rússia, sempre do leste para o oeste, quase toda aquela região leste do Dombás, que é já dominada, pelo menos quatro regiões, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kershom. Então, é isso. Eu acho isso hoje. Acho que a gente precisava fazer um programa, Fórum Global, sobre essa questão. Eu já fiquei com a impressão que o Macron fez aí, botou um grande balão de ensaio no ar e depois, quando ele percebeu que o vento soprou para o lado estranho, ele foi e recolheu o balão de volta. Esse, para mim, foi um dos maiores blefes do Ocidente aí nos últimos anos foi essa fala dele de ontem ou anteontem, se eu não me engano. E o que prova isso, inclusive, foi o direcionamento que a imprensa da Europa deu para esse evento. O Macron fala isso aí, querendo de alguma forma intimidar, digamos assim, a Rússia e o Putin. E a reação dos países europeus em volta foi de certa perplexidade. A Espanha foi a primeira a correr para falar Irmão, o que você está falando? Eu não vou atacar ninguém. Muito menos a Rússia. E ficou um mal-estar terrível. O Olaf Scholz também, a Alemanha... O Olaf Scholz também falou, não falou? Eu me entrevista com a Rússia. O que você está falando, velho? Você vai atacar quem? De onde você tirou isso? Você perguntou isso para alguém? Eu acho que o Macron jogou isso no ar. A França é uma potência nuclear, mas um país, enfim, muito menor do que a Federação Russa, como país, como população, enfim, até como inventário de armas nucleares e armas convencionais, embora seja um país militarmente muito poderoso. Mas ele entrou nessa vibe aí. Ele saiu falando o que ele ia fazer e acontecer. E a Espanha, a França, a Espanha, a Alemanha, o Reino Unido, o pessoal falou, cara, de onde você tirou isso? Ninguém vai atacar ninguém aqui. Ele ficou com uma cara de bundão total, assim. Ele falou, pô, eu falei, achei que ia fazer maior sucesso. E pegou super mal. E acabou que a França meio que recuou depois dessa posição. Sobretudo porque o Putin foi... Trucou o dobro, né? Botou para cima e falou, olha, ninguém está querendo, mas se vier a gente vai para cima também. Mas enfim, eu não sei exatamente o que aconteceu com o Macron, mas ontem na imprensa europeia a declaração dele causou uma perplexidade geral. Ninguém imaginava que ele fosse falar isso, não dessa forma. O fato é que ele falou, ninguém gostou, ele meio que retirou. Sabe aquele amigo que chega na festa e é o primeiro a ficar doidão? Ele é o primeiro a se exceder. Ele bebe demais logo de fora. Aí ele queima a largada, ele já chega numa, chega noutra, ele empurra o cara, ele olha a feira, arruma a confusão. Alguém chegou para ele e falou, ó, a festa está só começando, cara. Baixa a bola, lava o rosto e dá um tempo. O Macron ontem... O Macron foi esse cara. Ele foi esse cara.